Choque, surpresa, ninguém esperava por essa, de verdade. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Francisco Joseli Parente Camelo, afirmou que o Brasil, atenção, não é um país comunista. Vocês acreditam nisso? Isso foi numa entrevista ao repórter Túlio Amâncio no Band News TV. Vamos dar uma olhada na matéria aí, Teobaldo? O mundo mudou, não há mais a divisão, o Muro de Berlim já caiu há muito tempo e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo acabou. Para mim não existe o comunismo, no Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi, como um comunista, porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo. E o comunismo, para mim, não existe no nosso país. O mundo mudou. Gente, eu Tôbege. Que expressão é essa? Você não conhece? Tôbege? Tô passada. Eu literalmente Tôbege. Por essa eu não esperava. Milico dizendo que o Brasil não é comunista, logo esse cara vai ser internado aí. E ainda mais, dizendo, não, a esquerda não é isso. A esquerda quer justiça social e tal. Falando bem do Lula. O que que tá acontecendo? Tá todo mundo louco? Oba? É isso, Álvaro? Eu acho que quando as circunstâncias mudam, as pessoas mudam. Não tem jeito, né? E as instituições também. Há dois anos, 2022, nessa mesma época aqui, Páscoa. Lembra? Era esse cara? Não, não, não. Ah, tá. Era um general, não lembro o nome dele. Ah, tá. Mas era o Superior Tribunal Militar. Era o antecessor desse tenente brigadeiro. Passou pra aeronáutica. Eles têm um esquema lá que eles gostam de ver as três forças se alternando ali na presidência da STM. Então, antes estava com o exército. Era um general lá, como é que eu vou dizer, né? De uma fala um pouco simplória, né? Na Páscoa passada, perdão, na Páscoa de 2022, a gente tinha tido acesso a depoimentos da época da ditadura, assim, terríveis. Mas terríveis, assim, de lacerar de ouvir, né? Sobre tortura, sobre morte, sobre porão. E aquilo veio à tona via um pesquisador que divulgou na Folha de São Paulo também. E passa a Páscoa, o STM se reúne e o presidente do STM diz, isso aí não estragou a Páscoa de ninguém, né? Com um desprezo total. Um deboche, né? Com um deboche e tal, né? Passa-se dois anos, né? Você tem um civil no poder novamente, porque é disso que se trata, né? E aí o discurso é de um militar que reconhece que está subordinado a um civil. Mas mais do que isso, ele se dá o trabalho de explicar o que é a esquerda, de que nem todo mundo nesse campo ideológico é comunista, né? Eu fico pensando se essa poderia ser uma fala da Sofia, sabe? A Sofia escreveu o roteiro do Brigadeiro ali. Vamos ouvir a Sofia? Sofia, o que você acha dessa fala aí? Eu poderia ter ouvido a mesma coisa de você, minha amiga? Eu diria que não, porque ele ainda dá uma visão negativa aí do comunismo. O Brasil não é comunista e ser de esquerda não é ser comunista. E pra mim, eu já ia dizer, o Brasil, infelizmente, não é comunista. Mas você concorda que não é. E ser de esquerda não é, infelizmente, não é ser comunista. Nem todo mundo de esquerda é comunista, mas a Sofia é. Então, mas a Sofia, ela tem pequenas ressalvas apenas ao que disse. Veja, o presidente do STM. É, já é uma quantidade inédita. A gente tá lidando com um consenso maravilhoso. Com relação ao que ele disse, eu concordo, as minhas ressalvas são pequenas. Agora, a minha dúvida é sobre o quanto que a gente pode confiar no que ele está dizendo. Porque a gente tá vendo aí uma tentativa de conciliação que, ao que me parece, está acontecendo dos dois lados. De um lado, você tem o Lula cancelando lá os eventos de 60 anos da ditadura militar. Do outro lado, você tem aí o presidente superior tribunal militar dizendo que a ser de esquerda não é ruim, é querer o bem do Brasil. Então, você vê os dois lados estão tentando conciliar. Agora, a minha pergunta é, será que essa conciliação, pra quem que vai ser melhor ela, desses dois lados? Porque a gente tá vendo um momento que, para as Forças Armadas, é um momento de maior fraqueza delas desde o fim da ditadura militar. As Forças Armadas nunca estiveram tão mal quanto estão agora. E se existe algum momento em que o poder civil poderia ir lá e desafiar os privilégios, e eu uso essa palavra assim porque, nesse caso, realmente é privilégio, não é direito, é privilégio que os militares têm. Se existe algum momento em que o poder civil iria lá poder mexer no currículo das escolas militares, que formam um monte de golpistas, desculpa, mas a verdade é essa, era agora. Então, o que eu vejo aí é uma tentativa deles ganharem tempo, lamberem as feridas, pra depois voltar com força pro que eles sempre fizeram. E fingir que não fizeram nada, né? Fingir que 8 de janeiro não aconteceu, não teve tentativa de golpe, tá tudo bem se até nem a ditadura aconteceu, aí já vai deixando passar, né? Eu ia dizer, né, que era tipo um ritual, assim, de paquera, né? Um fala uma coisa boa sobre um, outro fala uma coisa boa sobre outro, né? Então, tanto o governo quanto o milicos aí tentando se agradar, só quem se dá mal é a gente, né? Eu tenho uma última informação pra acrescentar. Esse presidente novo do STM, perguntaram pra ele uns dias atrás, né, se o Pazuello é problema dele. Não, interessante isso. Quer dizer, o Pazuello, pelo que fez em Manaus, por exemplo, tem que ir pra justiça militar, né? O que ele fez em Manaus, né? Você lembra, né? Sim. Claro que você lembra, né? Faltou oxigênio, recusou, né? Recusar ajuda, enfim, responsável pela morte de muita gente. E o que esse presidente do STM disse, surpreendentemente, é não, isso é problema pra justiça civil. O que na prática significa dizer, dane-se o Pazuello, né? Então, isso, de novo, eu não interpreto essa como uma maravilhosa notícia e tal, né? São, provavelmente, negociações e concessões que eles estão abrindo, né? E eu acho, como a Sofia, já disse isso aqui milhares de vezes, né? Que a gente tá deixando uma oportunidade histórica passar. E aí, se a gente deixar passar, a próxima geração vai ter que lidar com isso de novo, né? É. Minha reação imediata quando você diz, ah, ele falou que o Pazuello é problema da justiça civil, achava legal. Falei, ah, beleza, né? Então, não vamos passar a mãozinha na cabeça do Pazuello aí. Ah, mas logo em seguida aí você lembra que o Pazuello faz parte daquele pacote de sacrifício, né? Dos militares, possivelmente. Que tá sendo anunciado em off aí pelos militares legalistas, em tudo quanto é coluna de jornalismo. Exatamente, né? Já se aventa aí Braga Neto, General Heleno, né? E o Pazuello vai aí no pacote como um sacrifício, como uma oferta aí pra dizer, olha, não, aqui nós tiramos os maus milicos do meio, agora o que sobrou é bom. Estão entregando os anéis pra segurar os dedos, né? E a nossa, eu acho que o que a gente tem que pensar é se a gente está disposto a aceitar só isso. Ou se a gente deveria agarrar o braço. Não farei um fechamento melhor. E puxar pra dentro do octógono e já deitar no chão e dar uma chave de braço. Tá certo, Sofia. Não farei um fechamento melhor, ficamos por aqui com esse assunto. Sensacional. Obrigado, Sofia. Valeu, Ana. Obrigado, Teobaldo. Tchau. Tchau.